Vamos seguindo com o nosso programa e olha, ao solicitar quitação de financiamento de veículo, uma mulher caiu em um golpe, mais um golpe, né? E perdeu 5 mil reais para esterem matados. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Gente, vamos ficar ligados, né, moço? Tem muita gente caindo em golpe aqui em Três da Goz na nossa região, vou te contar. O Jean conta essa história pra gente e já já a gente comenta. Vamos lá, solta o Jean aí. Olá, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Conta da ocorrência que, por volta das 15 horas de ontem, compareceu a unidade policial à vítima, mulher de 22 anos, informando que paga um financiamento de um veículo para uma instituição financeira e possui um carnê do referido financiamento. Com o objetivo de quitar as parcelas restantes, a vítima acessou um site com o nome da referida financeira, momento em que foi direcionada a uma conversa via WhatsApp com o número DDD-011, sendo negociada a quitação do financiamento no valor de 5 mil reais, o que recebeu um boleto em nome do possível banco recebedor, onde a mesma efetuou o pagamento na data do dia 22 do sete, no valor aí dos 5 mil reais. Acrescenta à vítima que o referido banco entrou em contato com o titular do financiamento, cobrando o pagamento da parcela referente ao mês de agosto, sendo informada que o banco recebedor não reconheceu o referido boleto como sendo daquela instituição, tendo ela aí pagado um boleto falso, constatando ter possivelmente caído em um golpe. De acordo ainda com a vítima, a mesma tentou várias vezes contato aí no telefone com a financeira, e em determinado momento na ligação, sempre ao tentar digitar o seu CPF, a ligação é interrompida. Diante da situação e do prejuízo, ela procurou aí a delegacia para registrar a ocorrência.